Fala gente, tudo bom? Tiago Rodrigo, no vídeo de hoje eu quero falar sobre destino com você, pra onde você está indo. Você sabia que o lugar, o destino, a direção, saber exatamente pra onde você está indo é mais importante do que a velocidade com que você vai? Nesse mundo de hoje, onde a gente vive com pressa, vive correndo, vive no trânsito, desse jeito que eu estou fazendo esse vídeo, a gente acaba se esquecendo de relembrar de tempo em tempo pra onde eu estou indo. Eu ouvi uma frase uma vez que me marcou muito e que eu quero compartilhar com vocês. Você não tem o direito de reclamar daquilo que você permite. E a sua vida, quem sabe, já saiu do seu controle, ó, faz muito tempo. Quem sabe a sua vida já perdeu a graça pra você, perdeu o sentido pra você há muito tempo. E sabe o que você faz? Você absolutamente não revê o seu destino. Você não para e analisa pra onde você está indo. O GPS, o Waze, hoje os aplicativos de localização são absolutamente incríveis porque eles determinam a melhor rota. E é por não saber aonde a gente está indo que a gente não consegue pensar numa rota, numa forma de ir, numa forma de chegar aonde a gente quer. Quer saber de uma coisa? Hoje o meu convite pra você é pra você decidir qual direção você quer pra sua vida. Onde você quer chegar com tudo isso que você está fazendo. Onde exatamente você deseja chegar. Porque se você não determinar pra você aonde você quer chegar, não adianta ir. E todos os dias você se levanta da cama pra ir pra onde? Pensa nisso. Coloca no teu coração que é extremamente importante hoje você decidir com você mesmo, fechar com você mesmo, qual destino que você vai dar pra sua vida. Porque no mês que vem eu já faço 30 anos. E absolutamente se eu cheguei onde eu cheguei, eu cheguei porque eu decidi chegar. Muita coisa foi surpresa, muita coisa foi surpresa. Mas muita coisa do que eu alcancei eu sonho desde os meus 4, 6, 8 anos de idade. E eu trabalho todos os dias pra chegar lá. E deixo de falar, sabe onde a gente vai chegar? Dá uma sorte grande, porque você absolutamente chegará onde você decide chegar. No dia de hoje o meu convite pra você é decida qual destino que você quer ter. Decida hoje qual final que você quer absolutamente ter na sua vida. E com certeza você vai chegar lá. Grande beijo no teu coração. Que Deus te abençoe. Boa viagem. Até o seu sucesso.